O Espaço Versalhes, no bairro da Pecuária, aqui em Campos, foi o local escolhido pela rede de supermercados Superbom para receber parceiros, amigos e convidados para lá de especiais para esse momento histórico. Afinal de contas, são 22 anos da rede que faz parte das nossas vidas. Você agora confere tudo comigo na íntegra. Em uma noite super especial, a rede Superbom de Supermercados lança a sua campanha de Natal, a sua campanha de aniversário. Afinal de contas, são 22 anos fazendo parte da sua vida. Você confere comigo agora, aqui na telinha da Terceira Via TV, essa festa super especial. Vem comigo! Rede Superbom comemora 22 anos com festa e prêmios. Na ocasião, a campanha de fim de ano foi lançada neste evento somente para convidados. O empresário Joilson Barcelos fala da alegria da convivência direta com os clientes nesses 22 anos. Quando eu cheguei, eu vi isso aqui tudo, nesse modelo assim, isso o coração bate forte. Mais forte bate ainda porque a gente sabe que está fazendo 22 anos. Convivência com os clientes, com a população de Campos. Nossa empresa foi crescendo. De uma loja que a gente tinha lá na Alberto Torres, hoje nós temos loja praticamente em todos os bairros de Campos. Então é assim, é com grande alegria que a gente sabe que todo esse sucesso é pelo crédito que a população nos deu. A confiança que a população tem na gente e eu acho que é vice-versa. Então esse é o momento para a gente fazer essa reflexão e agradecer a Deus. E pedindo a Deus que nos abençoa, que dê força para a gente vencer as turbulências, mas com seriedade, com firmeza e acreditando que sempre a população campista vai nos prestigiar e acreditar no nosso trabalho. O empresário Licínio Barcelos comenta sobre a sua paixão por Campos e consequentemente pelos campistas. São 34 anos de empresa e 22 anos de supermercado. Assim, falar que parece que foi ontem, mas o tempo passa, que passa rápido. O que é a cultura da nossa empresa? É assim, está pensando sempre no crente. E Campos é a cidade que a gente é apaixonado por ela. Se a gente tem tudo o que tem, foi de Campos, não foi de outro lugar. E além disso, a gente traz dinheiro do Espírito Santo, traz dinheiro do Rio de Janeiro que nós temos atacado e vendemos para esse montão de cidades. A gente tem hoje em torno de 60 vendedores espalhados para esse interior todo, que venham dinheiro para Campos de volta. O hoje gerente financeiro Lucas Barcelos confirma novos planejamentos para daqui a 4 anos. Bom, primeiro ter embrionado todo o marketing da empresa e tudo mais, para mim é de muita satisfação. E agora, como gerente financeiro também, levantando muitos projetos novos. O próprio lançamento da nova caderneta, que agora está completamente digital, com aplicativo, com site. Você consegue consultar todos os seus extratos e tudo mais. São muitos projetos que a gente está levantando agora. Eu também estou tocando o planejamento estratégico da empresa para os próximos 4 anos. É muito parte da minha vida, né? O CEO Maurício Serrute fala sobre o processo de profissionalização da rede. É uma história que se fez com muito trabalho, com muito suor. E que a gente que vem nesse processo de profissionalização, pretende continuar. Vocês que estão acompanhando o nosso trabalho esse ano, viram que a gente trouxe aqui uma nova loja, que é a loja do Guaruz Plaza. Que é uma loja que trouxe uma série de inovações. Pensando em trazer para o cliente, que todo dia é mais exigente, coisas novas. Então, assim, a gente acabou de inovar numa nova loja, só que a gente não pode parar. A gente tem que inovar já para o que vem, ano que vem. E por isso a gente conta com a parceria de vocês, com a parceria de todos os fornecedores. E que os clientes continuem nos apoiando. O diretor operacional e comercial, Luciano Miranda, se diz orgulhoso em fazer parte da rede Super Bom. É um orgulho muito grande estar fazendo parte desse grupo, né? É um grupo que é daqui de Campos, é da região. É um grupo que nasceu em Campos e valoriza muito todo o povo campista. Isso é um orgulho muito grande vir aqui e ser acolhido por essa cidade, ser acolhido pela empresa e estar podendo participar desse evento. Tudo que o Super Bom é hoje, sem dúvida nenhuma, é uma rede que está no nível de qualquer rede do Brasil. Briga com qualquer rede do Brasil. E é muito bom estar podendo fazer parte desse grupo e poder contribuir junto com os meus conhecimentos de fora. Junto com a cultura aqui das pessoas daqui que fizeram essa empresa chegar onde chegou. E juntos a gente poder fazer com que a empresa continue evoluindo. A gerente de marketing, Graciele Carvalho, fala de tecnologia e interação com o cliente. E já adianta que em 2020 a rede terá muito mais novidades. A gente se sente responsável por trazer novas experiências para o consumidor, né? A rede tem um share muito grande na cidade. Então a gente acredita que o que há de melhor lá fora a gente tem que trazer primeiro para cá, para os campistas, sabe? Assim como foi o self-checkout, né? No Rio de Janeiro poucas lojas têm e em Campos nós trouxemos. Ano que vem o seu Maurício, que é o nosso presidente, apresentou bastante investimento. No marketing também vem investimento em tecnologia. Então ano que vem vocês podem aguardar que vem bastante coisa boa por aí. E aí E aí E aí Obrigado.